Beleza. Contigo, Marco. Então, acredito que um pouco da história do Iguaçu Vale, pela minha ótica, pelo meu prisma, que a gente hoje tem uma economia muito orientada ao agronegócio aqui na região, e essa diversificação, não só para o Brasil, como para o mundo todo, é essencial. Então, a gente começou com um núcleo de TI dentro da associação comercial, e isso já foi expandindo, para pegar muito mais uma pegada de inovação e de desenvolvimento de empresas com modelos de negócios escaláveis e produtos inovadores. E aí, o nosso foco sempre é colocar o empreendedor no centro, o empreendedor puxando, mas trazendo os agentes também os pilares da transformação. Então, as faculdades, as outras empresas consolidadas, os terceiros setores, de certa forma, até o governo. E a gente faz essas rotinas, esses rituais de se encontrar para que a gente possa poder ter essas pautas e estabelecer as conexões, para que a gente possa estar movimentando esse ecossistema, fortalecendo todas as empresas e também fomentando novas empresas, dessa forma também. E aí, eu acho que a gente pode começar, né, Pedro? Então, eu acho que seria legal, assim, eu vou me apresentar rapidamente. Então, sou o Marco Antônio, sou empreendedor de GovTech, como já foi falado, nossa empresa está em 40 prefeituras hoje, nós somos a maior startup GovTech do Paraná. E aí, a gente agora passa a bola para ti, quero ouvir um pouco mais, então, da tua trajetória, o que você está fazendo, como é que você chegou até aqui, conta um pouco de você, e daí pode abraçar a pauta aí, introduzir e começar aí, que eu vou fazer as provocações e a gente vai ir seguindo. Ah, beleza, obrigado pelo convite de estar participando aqui hoje. Bom dia a todos, meu nome é Pedro, eu sou da parte da equipe de parcerias do Estônia Hub. Estônia Hub é uma empresa que, cada vez mais, tenta conectar esses dois ecossistemas, tenta desenvolver conexões entre o Brasil e o Estônia. A gente tem visto que aqui no Brasil não tem muito conhecimento sobre a Estônia, a Estônia acaba sendo um pouco perdida mesmo, até pelo fato de não estar na rota tradicional de turismo, ou então acaba sendo longe da rota das empresas se internacionalizando, acabam preferindo ir para Portugal, ir pela Inglaterra. E a gente viu ali na Estônia uma grande oportunidade também, eles acabam sendo bem desenvolvidos em alguns outros termos, pelo fato de serem um país pequeno, não ter acesso a recursos naturais, não ter espaço para agronomia, para agricultura. Eles acabaram vendo na tecnologia uma maneira deles se destacarem, deles obterem sucesso e se diferenciarem do resto do mundo também. Eles são bem focados em empreendedorismo, eu já tenho algumas iniciativas do próprio governo para facilitar isso. O governo também se gere como uma grande startup, então eles querem cada vez mais atrair startups de outros países, estarem se estabelecendo lá, também visam bastante desenvolver e desburocratizar o governo. Desde que eles saíram da União Soviética, eles passaram por todo um processo de desburocratização, que eu vou tratar um pouquinho aqui na apresentação, que eu vou compartilhar. Posso compartilhar a tela aqui já? Sim. Tem as permissões? Tem, você acordou. Tem. Então vamos lá, Estônia, a nação mais digital do planeta. Bom, dados gerais sobre Estônia, país pequeno lá no norte da Europa, faz divisa com a Rússia, Finlândia, Letônia, tem mais ou menos 1,3 milhão de habitantes, bem pequeno, quase que um terço disso está na capital, que é Tallinn. Tanto a chefe de Estado quanto a chefe de governo são mulheres, primeiro país do mundo a ter os dois cargos mais altos da política ocupado por mulheres, e eu nem me arrisco a falar o nome delas aqui, porque, bom, vocês conseguiram ver ali que é bem difícil de pronunciar mesmo. O idioma oficial é o estoniano, que eu também não tenho conhecimento, todo mundo lá fala inglês também, fala um russo, então acaba facilitando bastante isso. A moeda é o euro, eles estão na zona do euro, fazem parte da União Europeia, estão cada vez mais inseridos, fazem parte da OTAN, fazem parte também desses acordos internacionais para estar cada vez mais se inserindo internacionalmente, fazendo parte das decisões mais importantes do mundo também. Aqui só uma fotinho das duas, a da esquerda é a presidente, a da direita é a primeira-ministra. E, bom, para falar da Estônia, para falar de todo o processo de transformação digital da Estônia que ela passou, tem que voltar 50 anos atrás, tem que voltar mais 50 anos atrás, tem que voltar para 1940, antes da Estônia ser anexada pela União Soviética. Pela proximidade geográfica, a Estônia e a Finlândia sempre se compararam muito. Em 1940, a renda per capita dos dois era de um para um, então o mesmo poder de compra que um estoniano tinha, um finlandês tinha também. E aí, em 1940, a União Soviética anexa a Estônia, e 50 anos depois, a Estônia sai da União Soviética, olha para o lado, olha para a Finlândia, e vê que eles tinham realmente parado no tempo, o que era de um para um, ficou 286 para um, e eles precisavam fazer alguma coisa para se modernizar, alguma coisa para sair desse atraso mesmo, para se atualizar, porque eles tinham, não tem outra definição que não seja parado no tempo, eles tinham realmente parado, entraram no modelo hiperburocrático da União Soviética, e tinham que fazer alguma coisa para se modernizar, para sair desse buraco. E, bom, para falar sobre a transformação digital estoniana, tudo começa com uma vontade política. Em 1990, 1991, ali, quando começou a ter essa troca, começou a ter essa ascensão mesmo da Estônia, essa troca de política, saiu da União Soviética, os governantes que ali entraram, eles tinham um projeto de país, não era um projeto de governo, um projeto de mandato, eles queriam fazer alguma coisa a longo prazo, eles não queriam fazer algo que durasse 4, 5 anos, o tempo que eles estivessem lá no poder, e, para isso, eles tinham realmente pensado num projeto de país, um projeto que eles tinham mirado no longo prazo, eram pessoas bem jovens, o primeiro primeiro-ministro da Estônia tinha mais ou menos 30 anos, então, eles já tinham uma visão diferente, e tinham cada vez mais querendo trazer essa transformação para a Estônia. A partir disso, criaram uma estrutura jurídica que possibilitasse toda essa transformação, criaram leis, uma desburocratização, uma maneira que fosse cada vez mais fácil atrair investimento, empreendedorismo, uma maneira que o país pudesse ter uma facilidade e pudesse desenvolver. Eles falam bastante que eles tinham um modelo hiperburocrático da União Soviética, que até para, se alguém quisesse comprar uma privada, tinha que ter a aprovação do governo central de Moscou, então, eles queriam sair disso, eles queriam cada vez mais estar desenvolvido e estar desburocratizado. Focaram bastante na educação também, teve um programa do governo que se chama Pulo do Tigre, Salto do Tigre, que eles começaram a introduzir computadores nas escolas para que as crianças que estavam lá, que estavam passando na educação básica nos anos 90, já começassem a se familiarizar com computadores, começassem a se familiarizar com programação, porque isso seria o futuro, e as pessoas, as crianças que estavam na educação básica nos anos 90, seriam os adultos que continuariam essa transformação digital nos dias atuais. Como eu disse, através da estrutura jurídica, eles criaram um ambiente que favorecesse o empreendedorismo, que favorecesse os investimentos, porque é um país pequeno, um país com uma população pequena, não tem um mercado consumidor grande, necessita de investimentos externos, necessita também de empreendedorismo, de estar se desenvolvendo, de estar fazendo o próprio empreendedorismo dentro de casa, entre aspas. Bom, aqui é o ponto de diferenciação, muita gente acha que a tecnologia possibilitou tudo isso, muita gente acha que a base da pirâmide seria a tecnologia, enquanto na verdade a base da pirâmide é a sociedade civil, as pessoas, elas acreditavam nisso, elas também concordavam que tinha que passar por toda essa transformação digital, que tinha que passar por uma estrutura, uma facilitação da estrutura jurídica, uma ênfase na educação, criar um ambiente que favorecesse o investimento e empreendedorismo, e aí nisso a tecnologia veio como uma maneira de auxiliar tudo, veio como um facilitador, e fazendo um caminho de mão dupla mesmo, tanto da sociedade civil, passando por todos esses tópicos, e da tecnologia também, chegando até a sociedade civil. E bom, o resultado disso foi que em 30 anos, o que era 72 euros per capita, em 1991, saiu para 19 mil euros, foi essa transformação de quase 300 vezes também, em mais ou menos 27 anos, então todo esse modelo, essa desburocratização, essa digitalização dos serviços públicos, deram sucesso, deram resultado. Bom, uma coisa que a gente escuta muito também, além de tudo isso que, a gente sempre escuta um porquê Estônia, além de toda essa questão da transformação digital que eles passaram em mais ou menos 30 anos, tem alguns pontos importantes, então, sobre o ecossistema de startups, por exemplo, já tem mais de mil startups, já tem mais ou menos sete unicórnios, lá nasceu Skype, nasceu TransferWise, PipeDrive, Playtech, entre outras. E é um país com 1.3 milhão de habitantes, com mais de mil startups, já tem 1.200 quase, e sete unicórnios é o país com a maior taxa de unicórnios per capita do mundo. Para ter uma ideia, o Brasil, se eu não me engano, tem mais ou menos uns 20 unicórnios para 200 milhões de habitantes, e sete para um milhão é uma taxa de unicórnios per capita extremamente alta. Em relação ao governo digital, então, desde quando eles saíram da União Soviética, nos anos 90, pelo fato de eles estarem reformulando a sua constituição, refazendo todas as suas políticas, a sua estrutura jurídica, eles tiveram uma oportunidade muito boa de estar refazendo isso durante o surgimento da internet, a disseminação da internet, e isso foi uma oportunidade, eles surfaram bastante disso, aproveitaram bastante isso, para fazer com que os serviços públicos fossem entregues de maneira digital também. Só que aí tem um ponto importante que eu já vi em algumas palestras eles comentando, o pessoal lá da Estônia, é que não serviria simplesmente digitalizar os serviços públicos, digitalizar a burocracia, isso acabaria transformando os computadores em máquinas de escrever, teria que passar por todo um processo de desburocratização também, para que fosse mais fácil, para que o que fosse disponível digitalmente, pela internet, tivesse uma maneira mais lógica, uma maneira mais fácil de se tratar. E bom, atualmente, apenas casar e divorciar, que você precisa ir num cartório, o resto você faz tudo pela internet, tudo online, tudo num portal do governo, que tem uma questão bem simples, eles colocam tudo como lógicos, então, por exemplo, nasceu um filho, e aí nisso dispara uma série de eventos, uma série de serviços que você possa precisar, e assim não precisa ficar ainda atrás de órgão, não precisa ficar sabendo o nome de institutos, de o que cada órgão do governo faz, é bem mais do que você precisa, e o serviço lá. Em relação ao empreendedorismo, na Estônia, já é possível abrir uma empresa até 3 horas de maneira totalmente online, através desse portal do governo também, eles têm um programa de cidadania digital que se chama e-residence, desde 2014, eles têm esse programa, a partir disso, você se torna um cidadão digital estoniano, consegue abrir uma empresa lá, consegue abrir um CNPJ, e gerir tudo isso sem nem pisar na Estônia, sem nem ir para lá, consegue fazer tudo isso de maneira online. Eles, como eu disse, eles abriram em 2014, de 2014 até 2021, até agora, tem mais ou menos uns 700 brasileiros com essa cidadania, desses 700 brasileiros tem umas 120 empresas abertas já em CNPJs de brasileiros. Antes, quando um brasileiro queria retirar esse cartão, queria se tornar um cidadão digital estoniano, tinha que ir ou para Portugal, ou para os Estados Unidos, ou para a própria Estônia, porém, em maio, eles abriram um escritório em São Paulo, abriram um escritório ali no centro, perto do metrô República, e agora, qualquer brasileiro que queira retirar esse cartão, que queira se tornar um cidadão digital estoniano, consegue aplicar e retirar em São Paulo, que acaba facilitando cada vez mais essa conexão entre Brasil e Estônia. Eles também têm uma questão que a startup visa, um visto direcionado para as startups, então, startups já estejam maduras, já estejam no momento de se internacionalizar, elas podem estar aplicando para esse visto, e a partir disso, conseguem obter um visto de moradia, um visto de trabalho na Estônia, e também no mercado comum europeu, assim, na Estônia, porém, tendo acesso todo o mercado comum europeu. Foi uma maneira que eles encontraram também de acabar driblando um pouco a burocracia para a obtenção desses vistos lá da União Europeia. Em relação ao ranking fiscal, a Estônia tem um sistema tributário que já foi considerado o mais competitivo do mundo, eles focam bastante na isenção de imposto de renda para pessoas jurídicas, pequenas empresas que não vão fazer a divisão de dividendos, não precisam pagar imposto, eles também tratam isso bastante como não matar as pequenas empresas no ninho, de forma que as empresas, pequenas empresas que às vezes não têm nem lucro, consigam se desenvolver. E, bom, nada dessas soluções foi realmente desenvolvida pelo governo, tudo foi feito através de parcerias público-privadas, eles, a partir daquela, daquele tópico de uma pirâmide que eu mostrei, da possibilidade da reforma jurídica, da estruturação jurídica de políticas e de leis, eles criaram um ambiente que possibilitasse realizar essas parcerias público-privadas, e tudo que foi desenvolvido foi criado por, seja startups, empresas e absorvido pelo governo para ser utilizado para prestar serviço para a população. Bom, aqui, esse é o modelo de governo digital, de nação digital da Estônia, eu acabei comentando alguns já, então eu vou passar meio por cima dos outros. Então, primeiro, União Europeia, OTAN, Euro, OCDE, fazem parte de tudo isso, está inserido internacionalmente, quer se colocar pelo fato também de ter uma proximidade com a Rússia, o histórico de invasões de União Soviética, eles tentam cada vez mais se colocar próximo ao Ocidente também e estar inserido nessas organizações internacionais que tem bastante respaldo. Serviços públicos digitais, como eu comentei, 99% dos serviços públicos são proativos, e eles também já estão desenvolvendo esse CRAT.ai, que é um serviço de inteligência artificial que o governo vai disponibilizar para qualquer necessidade, essas questões também do próprio site do governo, do próprio portal, vai ser possível fazer também através da inteligência artificial. Terceiro ponto, votação digital, desde 2005 já é possível votar pela internet lá, desde 2005 já é possível votar pela internet lá, ele já tem feito isso em algumas eleições, tem dado certo, os votos são pelos computadores, eles têm toda uma política, tem alguns órgãos, algumas instituições que cuidam direcionadamente dessa questão da votação digital, da votação pela internet. Sistema de saúde digitalizado, não tem mais receita, receituário médico, é tudo através do seu ID card, que... que... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto